Conversa com o meu povo, nesse tempo especial da graça de Deus que é a quaresma. Há poucos dias eu estive numa paróquia e participei do encerramento de um diálogo entre o paroco e vários jovens. E o assunto era o sacramento da penitência. Por que confessar-se? Como confessar-se? Qual é o lugar desse sacramento na vida da igreja? Considerei muito oportuno ampliar a reflexão feita e trazer para todos dentro do ambiente da quaresma, neste tempo especial em que o convite ao sacramento da penitência se repete e ressoa pouco a pouco por todos os cantos. Durante esses dias, pelo menos na Arquidiocese de Belém, nos vários municípios, nas regiões pastorais da nossa Arquidiocese, multiplicam-se as celebrações de mutirões de confissões, quando os sacerdotes de uma região se reúnem num determinado horário para o atendimento do povo. E graças a Deus são muitas as pessoas que buscam o sacramento da penitência para se prepararem à Páscoa que se aproxima. Assim eu quero conversar com você a respeito deste assunto penitência, confissão, reconciliação. E tomo alguns trechos do Catecismo da Igreja Católica, com a sabedoria que lhe é característica ao formar o povo de Deus nos diversos assuntos da nossa fé. A pergunta é esta, por que o sacramento de reconciliação depois do batismo? Vós fostes lavados, fostes santificados, justificados, pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Precisamos tomar consciência da grandeza do dom de Deus que nos foi concedido nos sacramentos da iniciação cristã para nos apercebermos até que ponto o pecado é algo de inadmissível para aquele que foi revestido de Cristo. Mas o apóstolo São João diz também, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E o próprio Senhor nos ensinou a rezar, perdoai-nos as nossas ofensas. Relacionando o perdão mútuo das ofensas com o perdão que Deus concederá aos nossos pecados. Ensina a Igreja que a conversão a Cristo, o novo nascimento do batismo, o dom do Espírito Santo, o corpo e sangue de Cristo recebidos em alimento, tornam-nos santos e imaculados na sua presença. Tal como a própria Igreja esposa de Cristo é santa e imaculada na sua presença. No entanto, a vida nova recebida na iniciação cristã, não suprimiu a fragilidade e a fraqueza da natureza humana. Nem a inclinação para o pecado, a que a tradição chama de concupiscência, que persiste nos batizados, a fim de que prestem as suas provas no combate da vida cristã, ajudados pela graça de Cristo. Este combate é o nome de conversão que é dado a Ele, em vista da santidade e da vida eterna, a que o Senhor não cansa de chamar-nos. Todos nós continuamos chamados à conversão, à mudança de vida, à transformação do nosso coração, muitas e muitas vezes. Portanto, também os batizados, você e eu, precisamos continuamente de conversão. O apelo à conversão é parte essencial do anúncio do reino. O reino de Deus está próximo, diz Jesus, Convertei-vos e crede no Evangelho. Na pregação da Igreja, este convite se dirige em primeiro lugar a quem não conhece a Cristo e o seu Evangelho. Por isso, o batismo é o momento da primeira e fundamental conversão. É pela fé na Boa Nova e pelo batismo que se renuncia ao mal e que se acolhe à salvação. Isto é, salvação, remissão de todos os pecados e o dom da vida nova. Mas o apelo de Cristo à conversão continua a fazer-se ouvir na vida dos cristãos. Aqui vem uma ideia, é a segunda conversão, uma tarefa contínua da Igreja em toda a sua história. A Igreja que contém pecadores em seu seio. Ela é ao mesmo tempo santa e necessitada de purificação, Prosseguindo constantemente o seu esforço de penitência e de renovação. Este esforço não é apenas uma obra humana. É um movimento do coração contrito, atraído e movido pela graça de Deus para responder ao amor cheio de misericórdia que nos amou por primeiro. Um testemunho eloquente disso é o apóstolo São Pedro. Conversão depois de ter negado três vezes o seu mestre. O olhar infinitamente misericordioso de Jesus provoca em Pedro lágrimas de arrependimento. Ele chorou amargamente. E depois da ressurreição do Senhor, é chamado a três vezes afirmar o seu amor por ele. A chamada segunda conversão tem também uma dimensão comunitária. Lá no Apocalipse, a igreja inteira vem um convite no capítulo 2, versículos 5 a 16, E um santo importantíssimo, santo Ambrósio, diz a respeito de duas conversões que existem na igreja. A conversão da água e a conversão das lágrimas. A água do batismo e as lágrimas da penitência. Assim, Deus, na sua infinita misericórdia, oferece a oportunidade de transformação de vida. E somos convidados, aí vem o tempo da quaresma, como somos frágeis, Somos cada ano convidados a escutar de novo o apelo, o chamado a converter-nos, a mudar continuamente a nossa vida. Como já acontecia com os profetas, o apelo de Jesus à conversão e à penitência, Não visa primariamente as coisas exteriores. O saco e a cinza, vestistes de saco, cobrir-se de cinzas. Ou os jejuns e as mortificações. Jesus quer, primeiro, a conversão do coração, a penitência interior. Sem ela, as obras de penitência são estéreis e enganadoras. Pelo contrário, a conversão interior leva à expressão dessa atitude em sinais visíveis, em gestos e obras de penitência. Mas se não houver esse movimento interior do coração, não adianta fazer nada externamente. Você estaria brincando, seja de confessar-se, seja de fazer gestos de penitência. Mas é necessário, primeiro, que o coração se volte para Deus. Que você reconheça que precisa continuamente renovar-se interiormente. E vale para todos. Todos nós somos chamados a esta conversão de vida. A chamada penitência interior é reorientar radicalmente a vida. É um regresso, é uma conversão a Deus de todo o coração. Uma ruptura com o pecado. Uma aversão ao mal. Uma repugnância pelas más ações que cometemos. Ao mesmo tempo, implica o desejo e o propósito de mudar de vida, com a esperança da misericórdia divina e a confiança na ajuda da sua graça. Esta conversão do coração é acompanhada por uma dor e uma tristeza salutares, a que os padres da igreja chamaram de aflição do espírito e compulsão do coração. Quando eu reconheço, percebo as falhas, os pecados que existem em mim e me disponho a uma mudança de vida. Vamos ser bem realistas. Tantas vezes, o coração humano é pesado, é endurecido. É necessário que Deus dê à pessoa humana um coração novo. A conversão é, antes de mais nada, obra da graça de Deus, que faz com que os nossos corações se voltem para Ele. Por isso, nós pedimos, convertei-nos, Senhor, e seremos convertidos. Deus é quem nos dá a coragem de começar de novo. É ao descobrir a grandeza do seu amor, que o nosso coração é abalado pelo horror e pelo peso do pecado. E começa a ter um salutar receio de ofender a Deus pelo pecado estar separado dEle. O coração humano se converte a olhar para aquele a quem nossos pecados transpassaram. Tenhamos os olhos fixos no sangue de Cristo e compreendamos quanto Ele é precioso para o seu Pai, pois derramado para a nossa salvação, proporcionou ao mundo inteiro a graça do arrependimento. Depois da Páscoa de Cristo, desde que Ele ressuscitou, é o Espírito Santo que mostra ao mundo o que é o pecado, fazer o pecado de não ter acreditado naquele que o Pai enviou. Mas este mesmo Espírito que desmascara o pecado é consolador, dá ao coração do homem a graça do arrependimento e da conversão. Nós continuaremos a conversar nesta semana sobre este assunto. Mas permaneça conosco, porque daqui a pouco conversaremos mais a partir das perguntas que as pessoas nos enviam. Aqui estamos na conversa com o meu povo. Eu devo agradecer a Deus por este privilégio de algumas vezes por semana entrar em sua casa, participar um pouco de sua vida e juntos participarmos da vida da igreja. Durante esta semana, eu passarei todo o tempo na paróquia de Nossa Senhora da Graça, na nossa Catedral Metropolitana. É a visita pastoral. De hoje até o domingo, eu farei os encontros com as diversas pastorais, as santas missas de todos os dias celebrarei na Catedral, seja na Catedral, seja nos setores pastorais, nos setores missionários. Então, um grande abraço ao Padre Gonçalo, a todos os paroquianos, com os quais eu passarei esta semana. É uma possibilidade de estar mais perto do povo de Deus, que nós bispos estamos iniciando a partir deste ano a série de visitas pastorais a todas as paróquias. Pouco a pouco, percorreremos todas as paróquias fazendo esta visita pastoral. E agora, queremos acolher as perguntas que são feitas pelas pessoas. E a primeira delas hoje é Dona Graça Afonso, da paróquia de Santa Rita de Cássia. E eu gostaria de perguntar, Dom Alberto, ou pedir até mesmo uma sugestão de como nós poderíamos fazer para, quando nós participamos desses projetos grandes, como agora o Belém em missão, como que a gente poderia fazer para que haja mais integração dentro da paróquia, ou seja, nível paroquial, a gente tem uma certa dificuldade. E o que a arquidiocese pode fazer também? Porque não basta só o padre, nosso paroco, mas eu acho que também deveria haver sugestão para nós a respeito disso, para que eles possam ser deslanchados na paróquia. Projeto Igreja de Belém em missão. Preparado através de uma série de retiros, de encontros, de cursos, de formação, de preparação, de multiplicadores, de pessoas que devem exercer o seu trabalho. Até o final do ano, com o retiro que faremos agora em maio, dos missionários, são cerca de 800 missionários que se preparam. E depois, os retiros que se fazem nas paróquias para a preparação, no início de 2013, então 2013, 2014, 2015, até 2016, é aí o período em que faremos as missões. Como funciona? Aquele primeiro grupo de missionários vai fazer um tempo de missão numa determinada área da paróquia, visitando as pessoas, fazendo a pregação da Palavra de Deus, para que nasça ali uma nova comunidade de igreja. Começaremos agora mesmo a formação dos ministros da Palavra. São aquelas pessoas que, depois dessa missão, darão continuidade para que aquela comunidade de igreja continue a caminhar, que não esmureça com as dificuldades. Agora, quando a senhora faz uma pergunta, dona Graça, eu acho que várias forças precisam entrar. A boa vontade dos missionários e missionárias, a dedicação e o empenho do paróquio, a participação nos retiros, e contagiar muitas pessoas com este espírito missionário. este é o caminho para que o projeto Igreja de Belém em Missão vá para a frente. Mas veja só que coisa importante. Deus não obriga, Deus não força. Nós precisamos, pouco a pouco, convencer com a caridade, com o diálogo, as pessoas que devem se envolver nesse projeto Igreja de Belém em Missão. E o trabalho que nós fazemos, ele será tão importante, quanto mais houver a participação, a resposta, o envolvimento de pessoas como a senhora, que se interessam pelo projeto Igreja de Belém em Missão. Ouçamos agora a pergunta de Genésio de Jesus da Paróquia Cristo Rei. Eu gostaria que o senhor me explicasse um ponto que eu não entendi ainda na renovação, sobre a questão de nós passarmos a sermos hoje uma associação. Eu quero compreendê-los para que eu possa responder algumas pessoas que às vezes me perguntam que a renovação, ela é uma comunidade e agora também, pelo estatuto, ela passa a ser uma associação. a minha pergunta é essa. Em que ponto do estatuto eu posso me basear para explicar às pessoas como a renovação sendo associação? Genésio, trata-se apenas de uma forma de organização. A inovação do ponto de vista espiritual é um grande movimento de igreja, de trabalho, de evangelização, de formação das pessoas. não é uma comunidade no sentido estrito de comunidade de vida ou de aliança, mas participa das comunidades dos bairros, das comunidades das paróquias e ela trabalha como fermento no sentido de evangelização, criando espaço de oração para as pessoas e é um grande caminho de anúncio da conversão e da mudança de vida. Organizar-se em associação é apenas uma medida prática para facilitar a organização externa porque existe organização de eventos, mas não muda nada na renovação. Nada, nada. É apenas um sentido de organização prática porque a renovação nacional, a renovação nas dioceses, muitas vezes tem trabalhos práticos a serem realizados e quando existe uma associação criada em comunhão com o bispo, com a aprovação do bispo, o que acontece? Ela pode realizar os seus trabalhos e muitas vezes ela tem que administrar, por exemplo, uma obra social. Precisa ter então uma figura jurídica do ponto de vista civil para administrar esses trabalhos. É a única razão de criar esta associação em cada diocese, em cada região do Brasil. É uma coisa apenas de caráter prático, mas que não muda nada em relação à parte espiritual e de evangelização da renovação carismática católica. João Damasceno, da paróquia São José Operário. Um grande abraço paróquia São José Operário, Padre Marino. É uma alegria responder a pergunta de um paroquiano de São José Operário. E eu queria saber, Dom Alberto, que o senhor pudesse nos orientar um pouco mais sobre a escola diaconal que inicia-se agora em janeiro. Para que ficasse assim mais claro quais as formações, qual a condição do candidato para que a gente possa pertencer a essa escola diaconal. Um abraço, João Damasceno. A escola diaconal já começou, já está em andamento. Então, a turma que começou nessa escola já foi encerrada a matrícula, o tempo das inscrições já passou. Então, só posteriormente quando abrimos uma nova turma e vamos verificar como faremos, mas são 105 candidatos que estão na escola diaconal e que farão nesses próximos quatro anos a sua formação. Oportunamente, não sabemos ainda se daqui a quatro anos ou antes, poderemos então eventualmente abrir novas turmas da escola diaconal. Mas essa turma já fez sua preparação, suas entrevistas e para alguém ser diácono. Precisa ter pelo menos 35 anos de idade, precisa ser casado há pelo menos 10 anos, precisa ter a aprovação da própria esposa, ser apresentado por uma paróquia. portanto, esta é uma condição para que alguém se inscreva numa escola diaconal e, é claro, é uma pessoa que já passou por outras atividades pastorais e de participação na vida da igreja. A próxima pergunta é de João Damasceno, já respondi agora, é de Ari Osvaldo Soares, que é da paróquia Santo Inácio de Loyola. A minha pergunta para Dom Alberto é o que que significa para o sacerdote os votos de obediência, de pobreza e de celibato. Muito obrigado Ari Osvaldo. Lá no capítulo 14 do Evangelho de São Lucas, versículos 25 e 35, Jesus se dirige a toda a multidão dizendo que a gente precisa renunciar aos bens, o nome disso é pobreza, que nós precisamos renunciar aos afetos e renunciar a nós mesmos. Significa Deus passa na frente das propriedades, Deus passa na frente dos afetos, Deus passa na frente de nós mesmos. Algumas pessoas sentir-se são chamadas a fazer um voto público, são os religiosos e as religiosas, pessoas que fazem voto de pobreza, de castidade e de obediência, serem sinais dessa palavra do Evangelho, de uma forma radical, de uma forma completa, dedicando a sua vida a nosso Senhor. É uma possibilidade de serviço a Deus que é muito importante. O sacerdote sabe que a gente tem duas formas de doar a nossa vida. Ou eu vou doar a minha vida formando uma família, doando-me a uma esposa e filhos, ou então eu posso doar a minha vida e com muita alegria dedicando-me ao Senhor. O chamado que eu senti foi de não formar uma família para mim, mas dedicar a minha vida para formar a família de Deus, através da graça, da virgindade e do celibato. o padre não faz um voto de celibato, ele assume um compromisso de viver o celibato por toda a vida, já na sua ordenação diaconal ele assume esse compromisso. O padre não faz voto de castidade, de pobreza ou de obediência, ele faz uma promessa de obediência ao seu bispo. O padre diocesano, o sacerdote, quem faz votos são os religiosos e as religiosas. Há religiosos que são também ordenados sacerdotes. Então o sentido de tudo isso é ser no mundo um sinal, um sinal de Deus, um sinal de que Deus é suficiente, de que Deus basta e ajudar as pessoas a seguirem o seu caminho. E quem tem essa vocação há de vivê-la com uma imensa alegria no coração. Eu não posso invejar o outro que é casado, sei que ele é feliz, como ele também não pode me invejar e não pode desvalorizar a graça que Nosso Senhor me deu de formar a grande família do povo de Deus. Esse é o sentido do celibato sacerdotal. Meu abraço, minha bênção para todos vocês que participaram conosco dessa conversa com o meu povo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.